Música Olá, boa noite. Polícia procura suspeitos de participarem de assalto à agência dos Correios em São Luís. Em Imperatriz, vigilante de posto de combustíveis é morto a tiros durante expediente de trabalho. Energia fica mais cara este mês. Contas de luz terão bandeira vermelha nível 2. De volta às lutas, Zuluzinho encara Edvaldo Gamete no Imortal FC, no ginásio Castelinho. E ainda, turnê do musical João do Vale retorna aos palcos do Teatro Arturo Azevedo. Música A polícia continua à procura dos criminosos suspeitos na participação de um assalto à agência dos Correios no Turuna, capital. No momento da ação, o estabelecimento estava aberto e com vários clientes sendo atendidos. Nem mesmo os equipamentos de segurança dentro da agência intimidaram os bandidos. A agência-alvo de assalto na última quarta-feira continua fechada. É possível observar que até a câmera de segurança que ficava bem na entrada foi destruída durante a ação. Quem atendeu a ocorrência foi uma equipe da polícia militar, que não prendeu nenhum dos criminosos envolvidos. Nós chegamos no local com a viatura 18059, chegamos no local, mantivemos contato com a gerência, ele não soube explicar quantos envolvidos, mas após a diligência nossa, com o serviço de inteligência, a gente conseguiu descobrir, conseguiu descobrir que tinha uma moto envolvida, que tinha dois elementos, mas quanto à prisão, posterior ao assalto pela PM, não há nenhum registro. Recentemente, essa lanchonete no bairro da Coama também foi assaltada. Os criminosos renderam funcionários e clientes. Depois de roubarem os objetos pessoais das vítimas, os assaltantes fugiram levando o carro de um dos clientes. Até agora, ninguém foi preso. Após a ação nos Correios, a dupla envolvida foi flagrada, abandonando a motocicleta usada e ainda trocando de roupa. Tudo aconteceu na rua do Aririzal. No Turu, onde a agência está localizada, são pelo menos três equipes da polícia militar patrulhando simultaneamente a região. Além disso, operações estão sendo deflagradas na área, como forma de combater todo tipo de crime. A operação pontual, ela atua também naquela região do Turu. Ela é usada em duas maneiras, duas saias, dois momentos. É a barreira fixa, abordando moto, coletivo, transeruntes. E depois, em segundo momento, nós temos a incursão dos bairros, que é a abordagem, mas a abordagem em movimento. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos informou em nota que o caso está sob apuração da Polícia Federal em São Luís. A unidade, mostrada na reportagem, tem previsão de retorno das atividades para a próxima segunda-feira, de forma parcial, sem atividades de banco postal que envolvam numerário. Câmeras de vídeo monitoramento flagraram uma mulher furtando produtos e até dinheiro de um comércio no centro de Timbiras, a 310 quilômetros da capital maranhense. Segundo a polícia, a mulher ainda não foi identificada. Informações policiais preliminares apontam que a mulher não seria da cidade. Ela demora alguns minutos tentando despistar funcionários e até outros clientes. O caso segue sob investigação. Em Santo Inês, a polícia apreendeu 35 toneladas de maconha em um ponto de grande movimentação de tráfico na região. O montante renderia aproximadamente R$ 40 milhões ao crime, se fosse distribuído. Além da apreensão, foi encontrado material para cultivo, maquinário, sementes e outros insumos. A droga estava parte prensada, pronta para venda e outra em roças, que após a operação foi incinerada. O número de assaltos a coletivos reduziu em quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Diariamente, a polícia militar realiza uma ação diária de prevenção a ocorrências em ônibus. Só neste ano, a operação já repetiu, já se repetiu quase 12 mil vezes. A abordagem começa com anúncio aos passageiros. Senhoras e senhores, polícia militar, por favor, todos os homens e mulheres, deixem do veículo. Levem seus pertences, vem fazer uma revista, por favor. Todos descem do coletivo para que possam ser revistados. Homens de um lado, mulheres de outro. Os policiais fazem a revista pessoal e dos pertences. A ação diária realizada pelo Batalhão Tiradentes na prevenção de assaltos a coletivos em São Luís já se repetiu 11.649 vezes este ano. O número de abordagens policiais a coletivos mais que dobrou no primeiro quadrimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Uma ação preventiva que vem contribuindo com a redução do índice de assaltos a ônibus. De janeiro a maio deste ano, foram registrados 199 assaltos a ônibus contra 272 no mesmo período de 2017. Uma redução de 26,83% nesse tipo de crime. 35 assaltantes de ônibus foram presos no ano passado. Enquanto nos cinco primeiros meses deste ano, o número já chega a 38. As operações acontecem diariamente nas grandes avenidas da capital. 60 policiais se revezam nesse trabalho de abordagem a coletivos. Diariamente nós contamos com em torno de 60 policiais e militares fazendo essas abordagens a transeuntes, a pessoas, a veículos, a motocicletas, a bicicletas e a coletivos. São vários números significativos que fazem com que a gente cada vez mais nos estimule, nos motive a poder trabalhar em prol dessa sociedade que tanto espera da gente, dos órgãos policiais e militares. Se é para garantir a segurança da população, os passageiros aprovam a iniciativa. Para a própria segurança da gente é bem importante. As pessoas estão perdendo a vida por nada. De repente vem um assaltante dentro do ônibus desse daí que a gente não sabe. Aí isso aí é muito importante. Eu acho muito importante, entendeu? E daqui a pouco, o vigilante de posto de combustíveis é morto a tiro durante expediente de trabalho em Imperatriz. E ainda, a energia fica mais cara este mês. Quantas de luz terão bandeira vermelha nível 2? O mês de maio fechou com 9 mortes violentas em Imperatriz. E o mês de junho já começou com um assassinato. A vítima tinha 68 anos e trabalhava como vigia de um posto de combustíveis. Foi nesta calçada que o aposentado de 68 anos, identificado como Alcidino Evangelista Xavier, caiu depois de ser atingido por dois tiros. Ele estava trabalhando como vigilante neste posto de combustíveis no Parque Santa Lúcia, periferia de Imperatriz. Já era madrugada do dia 1º de junho, quando o assassinato aconteceu. O seu Alcidino estava tirando a folga do irmão que trabalha no posto, também como vigilante. No local, ele era bem conhecido. E todos ficaram muito tristes e assustados com o assassinato. Pessoa direita, ele não mexia com ninguém. Acho que com ele 100%. Gente boa demais. O seu Alcidino estava trabalhando aqui, quietinho, estava no posto para ver se ganhava o seu bico dele e aconteceu isso. De acordo com os registros do plantão central da Polícia Civil, a morte do seu Alcidino registra o primeiro homicídio do mês de junho. Para o delegado regional, o assassinato do seu Alcidino tem algumas linhas de investigações. E a principal é de que ele estaria armado e os criminosos sabiam disso. A única coisa que chamou a atenção da polícia e que se torna uma das principais linhas de investigação é que no ano de 2013 a vítima foi presa por porte legal de arma de fogo. Provavelmente trabalhando como vigilante armado, foi conduzido e autuado. Geralmente, nesses casos, a pessoa volta a reincidir, volta a andar armada. Então, o que é que nós trabalhamos com a possibilidade real? De que ele, porventura, estivesse armado e isso tenha sido o elemento que atraiu os indivíduos. O delegado reforça que andar armado pode muitas vezes significar o perigo da pessoa armada e não a segurança. Principalmente vigilantes. A gente observa que é muito comum estabelecimentos comerciais, bancos, vigilantes que andam pela rua, mesmo vigilantes que têm porte de maneira legalizada, acabam sendo vítimas dessa situação. Mesmo com um anúncio feito pelo governo federal de redução no preço do diesel, nas bombas os valores praticamente não mudaram. Ao contrário, na capital, muitos consumidores reclamam que o combustível agora está mais caro. Na capital, a impressão dos consumidores é que a redução dos 46 centavos no valor do diesel ainda não chegou nas bombas. Se abastece todos os dias aqui, mas é o mesmo ainda. Ângelo até achou preços mais baixos, só que nenhum chegou aos 46 centavos de redução. Passando eu já vi, ó, 10 centavos, 8 centavos. Com base nas pesquisas realizadas pelo PROCON, o preço não só diminuiu, como aumentou em alguns locais. Entre os dias 19 e 25 de maio, o valor do diesel variava de R$ 3,45 a R$ 3,74 na capital. Já do dia 26 até hoje, os preços estão variando entre R$ 3,59 e R$ 3,78. Segundo o anúncio feito em Brasília pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, os postos que não repassarem a redução para os clientes poderão ser multados em até R$ 9 milhões. Há previsão de sanções administrativas, que são sanções previstas no artigo 56 do Código de Defesa ao Consumidor, que vai da multa até R$ 9,4 milhões, suspensão temporária da atividade, cassação da licença do estabelecimento e interdição do estabelecimento comercial. O desconto dos R$ 0,46 vieram da redução dos tributos CID e PIS-COFINS. Na ocasião, o ministro também explicou como o governo vai fazer para cobrir essa diminuição de arrecadação. R$ 0,05 da CID, R$ 0,11 PIS-COFINS e R$ 0,30 do caixa do governo. Do caixa, subvenção. O governo paga. Então, os R$ 0,46 estão garantidos. Nas ruas, a população duvida da efetividade do acordo. Eu acho que vai ficar como sempre ficou no país. Sai a lei, a determinação, mas ninguém cumpre. E fica por isso mesmo. Este mês, as contas de luz vão ficar mais caras devido ao acionamento da chamada bandeira tarifária vermelha nível 2. Essa taxa mais elevada para as cobranças foi informada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os cuidados fazem parte da rotina, tudo para economizar energia. Mesmo assim, a conta está pesando no orçamento da dona Maria. A máquina de lavar, eu já estou ligando só uma vez na semana. A minha bomba, que eu tenho em poço, eu estou ligando só uma vez na semana. E a única coisa que eu deixo ligada ainda direto é só a geladeira. Se a situação já estava difícil com a bandeira amarela, imagina com a cobrança da bandeira vermelha patamar 2 prevista para este mês. Vai ficar mais difícil. O aumento é de R$ 5,00 a cada 100 kWh, isso sem os impostos. Hoje um consumidor que paga uma conta de R$ 100,00, um consumidor residencial com impostos, ele consome aproximadamente 135 kWh, hora mês. Em cima desses 135 kWh, hora mês, se a gente for aplicar o valor da bandeira de R$ 5,00 a cada 100 kWh, esse cliente vai pagar a mais aproximadamente R$ 6,75 sem impostos. A Agência Nacional de Energia Elétrica é quem decide qual bandeira vai vigorar. A análise é feita todos os meses. Segundo a ANEL, a cobrança maior foi causada pelo baixo volume de chuvas nos meses anteriores. E apesar do Maranhão ter tido índices de chuva altos, como o sistema é interligado, a quantidade não foi suficiente para cobrir o déficit dos outros estados. Para economizar, todo detalhe faz diferença. Colocar a geladeira longe do fogão, segundo a CEMAR, pode representar uma diminuição de 20% do consumo dela. Não deixar aparelhos eletrônicos que não estão sendo usados ligados na tomada, mesmo que seja o carregador do celular, por exemplo, também reduz o consumo, assim como passar todas as roupas de uma vez só. Nos estados do Nordeste, o principal vilão das contas caras é o ar-condicionado. As dicas relacionadas a aparelho de ar-condicionado é colocar a temperatura do ar-condicionado moderada, porque se colocar uma temperatura muito fria, o ar-condicionado vai trabalhar mais para garantir aquela temperatura e, como consequência, consumir mais. Até em dias nublados, dias chuvosos, por exemplo, deixar de usá-lo, passar a usar o ventilador. Essas são as principais dicas que a gente vê relacionadas ao consumo de energia, que pode reduzir a conta do consumidor e mitigar o aumento por conta das bandeiras. A seguir, turnê do musical João do Vale retorna aos palcos do Teatro Arthur Azevedo. E ainda de volta às lutas, Zuluzinho encara Edvaldo Gamete no Imortal FC no Ginásio Castelinho. Em Caxias, jovens realizam hoje uma manifestação contra a política do governo Michel Temer. Os convites para a manifestação foram distribuídos através das redes sociais. No ponto de concentração, na praça em frente ao Sesc Uema, faixas e gritos de guerra expressavam o objetivo do grupo, organizado pela UJS, União da Juventude Socialista de Caxias. A manifestação, segundo o grupo, soma força com a greve dos caminhoneiros, que deu uma trégua na maior parte das estradas federais em todo o Brasil, mas que sobrevive em alguns pontos. A pauta econômica não teria sido atendida de fato pelo governo. Agora, os protestos seguem com base em outras motivações. Pedindo que o governo Temer devolva o poder ao povo, porque ele desmantelou a educação, desmantelou a juventude, tirou o direito das mulheres e dos jovens. E a gente quer o nosso governo de volta, a gente quer o poder no povo. E a gente veio às ruas pedir isso, como estudantes, como jovens e como movimentos em si. Já estamos cansados de tanta corrupção, é imposto sobre imposto. E realmente a gente está aqui para lutar pelos nossos direitos, porque nós somos jovens e somos a maioria da população, e nós queremos ter vez e voz. Representantes da UNA LGBT também se juntaram ao movimento jovem. E a gente começou a sentir, então, os reflexos desses prejuízos das medidas do Michel Temer. Então é importante que nós, sociedade civil organizada, movimentos sociais, estudantios, LGBT, a sociedade como um todo, possa vir fortalecer esse movimento, de apoio ao movimento dos caminhoneiros, para que a gente possa, então, pressionar o governo, para que a gente tenha medidas mais efetivas. Da UEMA, o grupo seguiu até o centro e se mobilizou em frente à prefeitura. E agora vamos falar de Imortal FC. Entre as dez lutas esperadas para amanhã à noite, no ginásio Castelinho, está o confronto entre Zuluzinho e Edvaldo Gamete. Está chegando a hora do Imortal FC. Evento que marca a tão esperada volta do maranhense Zuluzinho ao cenário das lutas. Conto com toda a minha torcida, todas as pessoas, que vai ser um evento não só para o atleta, mas para toda a família que vai lá para exigir esse evento, que vai ser muito bom. O adversário está animado e ciente da responsabilidade de fazer a luta principal contra o fenômeno maranhense. Eu fiquei muito feliz quando, na verdade, surgiu a oportunidade de lutar com o Zuluzinho, pelo desafio. E a gente já acompanha, né, cara? Eu já vi as lutas do Zuluzinho no Pride, entendeu? Já conhecia a história da família do Zulu aqui, do Rei Zulu e, consequentemente, do Zuluzinho. Então, eu fiquei muito feliz. Após passar pelas cidades de Caxias, Codó e Coroatá, o musical João do Vale retorna hoje ao palco do Teatro Arturo Azevedo. Quem conta os detalhes é a repórter Laine Corrêa. O musical João do Vale, o gênio improvável, já se apresentou em dezembro aqui no Teatro Arturo Azevedo e agora volta a trazer todo esse encanto para o público maranhense. Maranhense, eu converso agora com o diretor do Teatro Arturo Azevedo, o Celso Brandão, que vai falar sobre essas sessões que estão disponíveis a partir de hoje. É, a partir de hoje, 21 horas, a gente começa, a gente volta aqui com essa turna de teres na São Luís para fazer São Luís e a gente quer chamar o público, né, os ingressos de hoje estão esgotando. Mas quem ainda estiver indeciso, ainda tem alguns ingressos, pode vir aqui para prestigiar com a gente. Quem ainda puder vir hoje, pode vir amanhã às 18 horas, 21 horas e domingo às 19 horas. E os ingressos, eles são adquiridos aqui mesmo no teatro? Aqui no Teatro Arturo Azevedo e na bilheteria digital. Agora o musical chega numa data bem festiva, né, afinal o Teatro Arturo Azevedo está completando 201 anos hoje, é isso? Exatamente, e quem vier para cá hoje ainda vai ter a oportunidade de cantar parabéns com a gente, do teatro, 201 anos do teatro. Então venha para cá assistir o musical João do Vale e comemorar os 201 anos do Teatro Arturo Azevedo hoje. Verdível! Eu volto com você no estúdio. Tá aí, fica então o convite, o teatro comemora o aniversário, mas é você quem ganha o presente com esse musical durante todo o final de semana. Vale a pena conferir. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite para você e fique a seguir com o SBT Brasil. Cárcara, quando vê roça queimada, sai voando e cantando Cárcara. Vai fazer sua caçada, Cárcara comem até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Cárcara, mesmo assim não passa fome, o esburrego que nasce na bachada. Cárcara, pega, mata e come. Cárcara, não vai morrer de fome.